E ae, Chiafã? O PADUCA EM TODAS CRIMUNA VÁ INSAGRADAL Toma cola que estou lenta E de 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 batido O PADUCA EM TODAS CRIMUNA VÁ INSAGRADAL Quer copão? Quer que bala? Quer que água colorida? Quer copão? Quer que bala? Quer que água colorida? Vou te patrocinar a bucetado da Vou te patrocinar a bucetado da Vou te patrocinar a bucetado da Sarra na quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas quebradas Vai sarra na quadrada, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas quebradas Vai sarra na quadrada Toma, toma pistolada Hit de bandido pra tocar em todas quebradas Vai sarra na quadrada Pô, 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 p Obrigado.